Segundo o engenheiro civil da construtora De Martini, desde quarta-feira os funcionários estão ocupados com o trabalho do solo. A gente está fazendo a limpeza do terreno agora e demarcando o local da obra. Aí estão fazendo a sondagem do solo para fazer os projetos executivos. Inicialmente dois blocos devem ser erguidos aqui nesta área. Isso, o módulo A e o módulo B. O módulo A composto por dois prédios e uma lanchonete e o módulo B também, por mais dois prédios e uma lanchonete. O investimento total é de quase 7 milhões e meio de reais. Depois de prontos, os blocos terão área construída de 5.712 metros quadrados. O engenheiro afirma que nessa parte devem ser construídos dois prédios do bloco A. O pessoal está fazendo análise agora para a gente chegar à carga que vai ser utilizada nas estacas. Mas eu já estou em 15 metros a profundidade, mais ou menos. Na tarde de terça-feira, os engenheiros da Stal Montagens Elétricas realizaram a avaliação técnica, porque uma rede elétrica provisória deve abastecer com energia o maquinário e instalações na fase de construção dos prédios do campus. Na área onde a escavadeira está retirando a parte orgânica do solo, deve ser erguido o bloco B, com outros dois prédios e mais duas lanchonetes. O prazo para a conclusão da obra é de 700 dias.